E aí família! E aí família, bom dia! Bom dia, tudo bem? Hoje vai ser o que? Sextou! Uma manhã com a equipe. A gente tá indo no mercado agora comprar um cafezinho da manhã pra ir lá com eles. Sim, e por que vai ser legal você assistir esse vídeo? Porque hoje você vai conhecer um membro novo da equipe Londrina. Que entrou no lugar da Tamiris. Sim, Tamiris saiu, precisamos de um novo designer. E aí temos pessoa nova na equipe, vamos apresentar pra vocês, enquanto a gente toma um cafezinho com eles. O que a gente vai comprar inclusive? Então eu não sei. Eu pensei em comprar um café que acabou, ó. De café. E um bolo. Que horror! Ai, tem feira. Tem feira, daí não dá pra entrar no mercado, mas tá saindo ali, ó. Gente, que sorte, tá saindo um carro. Nossa, olha esse céu que tá. Olha esse céu, arrasou. Ixi, será que eu entro aqui? É, entra, assistiu um carro aqui, você entra aqui. Tem feira ali, gente. A Ruf ficou impedida, mas o mercado, ó, é pertinho também. A verdade é tudo certo. O Rafael já tá indo. O que você vai comprar, filho? Você não sabe nem onde você tá indo. Filtro e café, não é? Ah, entendi. Eu já meti um chip pra todo mundo, mas logo de manhã, um café da manhã não dá, né? Um filtro que acabou. Gente, você sempre tem preferência pra café ou você sempre compra um tipo de mais barato? Um tradicionalzinho. A gente gosta de um tradicional. Basiquinho. Café no coador é mais forte? Eu acho que não. Eu acho que isso é um mito que existe. Entendi. Entendeu? Se o café foi feito com amor, mesmo que seja no coador, não é tão forte daí. Entendi. É. Bonita reflexão. Ei, não vai querer comprar pastel? Não, não vai comprar só pra quê? Não, você sabe. É que tem pastel. Naquela feira que ela mostrou, tem pastel. E aí ele pensou da gente comprar pastel. Mas... Parece que mudamos de ideia. Esse bolo de iogurte é sensacional. A gente sempre leva ele, é baratinho. Oi! Tudo bom, Marcos? Tudo bem? Tem vídeo, vai ter vídeo. A gente tem que comprar um café da Mourinho, ó. Que delícia! Ai, eu tinha que ver uns iogos. O quê? Chocolate. O que é isso? Croissant. Croissant, chocolate e de goiabada. Uma delícia, meninas. Ai, vou querer. Você vai levar? É? Bom dia. Essas bolachinhas eu gosto. Deixa eu pegar esse aqui, um docinho. Tá. Um salgadinho. Pode ser. Um pão de queijo. Pão de queijo eu gosto. Será que sei, tá? Vai. O que mais? O pão francês é o melhor que isso. Salgadinho frito no café da manhã. Ué, gente, não é bom comer um salgadinho desse? Não, não precisa estar feio. Não, eu teria comprado um café e um pãozinho só e tava ótimo. Não, salgadinho. Ó, você comprou um bolinho. Ah, legal, um bolinho. Já tá com calor. Já tá com calor, hein? Passa o patucu na mão. Nossa escritora no sétimo andar. Fala um oi pro nosso vlog, todo mundo. Bolinhos de augustes. Aquele bolinho que a gente comprou, gostoso. Café, você que vai lá fazer. E croissants. Esse é um pra cada. Uau! Esse é um pra cada. A gente fez uma despedida pra Tamiris, ó. Daí a gente enfeitou aqui. E aí, quem é o novo membro da equipe Londrinando com vocês? Tcharam! Cenari! Cenari, você é presente pro YouTube? Eu sou o Cenari, eu tenho 23 anos. Ô, Elisa, só um minutinho de silêncio, por favor. A licença, que momento aqui agora é... E os formados em design grave, o que mais? Signo? Oi? Signo? Sou o signo. Você tá com um chupão no pescoço. Um boi de alergia, eu juro. Aaaaaaah! Chupão! Chupão! Cenari, qual que é seu signo? Eu sou coreano. Ah, igual o meu irmão, igual o meu signo. Torquente, mas tá legal. Que mais! Namora, está solteiro, como está sua relação? Eu namoro. Namora, gente. Namora, gente. Ó, aí já para. Tô nem adiante. Já chegou mensagem no Instagram, não dá de ser ele. Mas você é hétero, né? Sim, sim. Então, gente, ele é hétero também. Porque esse povo aqui, gente... Os nossos seguidores, eles dão em cima de todo mundo. Sim. E é essa aí. Mas tem a menina dando em cima da Karol. Tá perdendo tempo. Gente, o tanto de menina que dá em cima de mim... Você tá perdendo tempo. E por que você não pega? Ai, que medo. Eu gosto. Conta pra gente. Por que você gosta? Eu não entendi. Uns 22, 23, né? Nossa! Gente, Senale está namorando, mas Lise está solteira. Lise está solteira. Uhul! Ela é Priscila, ela é top, capaz de revista. Senale, designer, como estávamos falando. É um lugar de Itamires. Inclusive, deixa em redes de Senale aqui pra seguir. Como que é o seu Instagram da Senale? Arriba Senale. Muito fácil. E tem o outro, que é o de Londrina. Isso, é o arroba Londrinenses. Que é top, ele faz umas fotos top. Ele arrasa nas fotos, por isso que ele tá com a gente. Sigam ele, tá? É... e é isso, gente. Agora vamos comer. Agora vamos comer! Uhul! Esse bolinho é sensacional, é aquele que eu trouxe aquela vez. É bronca, quer ver? A gente... Olha, Lise. Agora. Tá dizendo que eu tô bronca. Ah, tudo bem, tudo bem. É a Carol fica pulando, certeza. Eu não tô pulando, eu só tava assim, ó. Mas você pula. Não pulei dessa vez. Tá, tudo bem. Perdão, tá? Pede desculpas pra ela, a gente vai descontrolar aqui. Nossa, mais uma vez ela pode pedir desculpa. Ai, desculpa. Tudo bem, tá bom, desculpa. Tá, obrigada, tchau, tchau. Quase que a gente leva uma luta dessa vez, porque aqui a gente tem uma psicóloga, e ela tá atendendo, e a gente ficou fazendo barulho. E ele falou assim, que eles não podem ficar recebendo reclamação, senão já era burro pras salas. Nossa, mas ela não tinha essa psicóloga, a gente sempre fez barulho aqui. Que barulho do saco. Hum, não faz nem ser feliz um pouco. É, gente. Nossa, que barulho que a gente fez. Eu vou assistir esse vlog inteiro pra ver que a gente fez barulho, não fez. Vamos ver esse barulho. Então é isso, levamos bronca, mas a culpa foi... eu olhei o vídeo. VAR, VRA, VAR. Vamo enchendo, fazendo o prago. Melhor, vindo em termo de élogo. A Carol, e a Lissa que ficavam pulando fazendo barulho, então é culpa de vocês. A gente tem que fazer mais silêncio nesse lugar, e sem ficar pulando. Que saco, mas nunca teve ninguém era bom! Vocês são primeiro que esquecem! Agora a gente tem a buzina aqui, fica buziação das pessoas. Acabou eram de sustos. Acabou eram de sustos. A Lisa tá de cara com o Rafael, tem 34 anos! Que maravilha! Já quase, ele que já tá perto dos 40. Você não tá achando, querido? Você não tá ajudando, seu momento vai chegar e eu vou estar lá pra te lembrar. Não, não. Eu dei pra você. Acontece. Você tem quantos anos mesmo? 23. Você tem quantos cenários? 23. Você? 18. A gente vai ser 30 esse ano, velhaca. 30! Lisa, faz essa reação. Não, assim, pra mim eu dou uns... Não, a Carol tem cara de uns 32. Ainda mais com esses lookinhos, cachecol de véia. A minha, pode ser que a minha cabeça seja uns 34. Você tem cara de 28 também, 29. Tia, você acabou de falar 32, fala a verdade. Não, pra mim que você tem 32, não que você... E eu tenho cara de quanto? Eu passei três anos aqui e você foi aí aumentando em casa. E eu tenho cara de quanto? Uns 16, depende do dia. Cara, não é comportamento. É, comportamento de 13. Você tem cara de 28. Eu acho que vocês têm a mesma idade. Não, não, não. Não, gente, a Carol tem cara de muito mais velho que eu, você toca. Não, você tá de 16. Olha essas rugas! Você tem muita inveja de mim, né? Olha, sério. Gente, comenta aí, Matheus invejoso. Vamos ver. Heitor, corta essa parte, porque a Carol não tem direito de falar nada nesse canal. Porque ela nem assiste os nossos vídeos. Não vai ver nem os comentários. Não vai ver nem os comentários. Gente, não comenta, porque a Carol não entra pra assistir. Ela não vê os comentários. Gente, ela não assiste, então vocês não perdem tempo comentando. Enfim, pra finalizar o vlog de hoje, o que eu queria registrar aqui? Faltou comida? Não faltou? Muita. Porque não deixaram pegar mais. Ah. Era pra ter pastel da feira, todo mundo queria pastel da feira? Com vinagrete. Com vinagrete, com certeza. A gente acompanha toda minha. A gente acompanha toda minha. É isso, café frustrado. É um café da manhã frustrado. Não, foi maravilhoso. Eles amaram. Maravilhoso não, foi ok. Foi ok. Teve um salgadinho. Era pra ser muito melhor se o Taurina cuidasse das cores. Mas eu fui dar voz pra quem? Então da próxima vez você faz tudo café. Com certeza. Gente, é isso. Se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo, compartilhe. Acompanhe a gente lá nas redes sociais, ó. E semana que vem a gente volta. É isso. Beijos, beijos. Cadê a gente tá sujo? Deixa eu ver. Eu deixo amarelo de café, gente. A minha lingua tá amarela de café. É um café. É um café.